Olá, sou Alex Ferreira, Engenheiro Civil, seu canal As Artes Construções e Reformas. Aí vamos fazer a lavagem desse ar-condicionado que aparece aqui. Então, vamos lavar, desmontar, lavar e montar novamente. E o vídeo para colocar ele no gabinete, de volta lá na parede, vai estar na tela final. Também uma playlist mostrando, né, todas as outras coisas que tem lá sobre o ar-condicionado. Vamos limpar esse aqui que ele estava precisando. Então, quanto a isso, você se inscreva no canal, dá o seu joinha aí, compartilha o nosso canal para ajudar o canal a crescer, ok? Dá o seu joinha. Veja só. Dessa vez ele está bem sujo, olha aqui. Aqui dentro, muita sujeira. Aqui chega a dar para perceber a sujeira dos pelos, né? Então, tem que dar realmente uma boa lavada aqui atrás, tem um pouquinho de lama, né? E lá dentro, lá atrás. Bom, aqui atrás aí está até tranquilo, limpinho. Porém, a parte da frente, né, está bem precário. Ao ter tirado o aparelho do gabinete, a gente vai se concentrar em tirar esses parafusos aqui, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro. Aí aqui, ó, na lateral tem outro. Aí ali dentro, ó, perto do motor. Mais um, dois. Ali mais dois. Aqui nessas laterais. Ou seja, tem vários parafusos aqui com essa lateral. Do outro lado dele também. Tem aqui nessa lateral. Aqui, ó, tem outro. Então, a gente vai pegar esses parafusos todinhos, retirar, para desmontar. Tendo removidos os parafusos, vamos levantar isso aqui todinho, tá? Então, essa parte trans, né, primeiro. Aqui, ó. Isso aqui prende o motor. Agora que está liberado isso aqui, esse motor sobe. Então, pega ele aqui, ó. Então, você vai precisar, tem essa hélice. Ela solta aqui, ó. Vê. Isso aqui, ó. Pega o alicate aqui, ó. Prende aqui desses lados aqui, ó. E aperta. Ela tem que soltar, ó. Soltou. O anel. Não prenda ele, não perca ele, que senão vai poder prender depois. Depois é só puxar essa hélice para cima. A outra aqui, ó. Mesma coisa. Esse isopor aqui, que é o protetor térmico, ó. Só levantar. Não sai. Está bem sujo também. Aqui na frente, tá? Aqui no comando, tem geralmente um parafuso que prende aqui embaixo. Esse aqui está até sem já, ó. Está até aberto, ó. Tá? Então, é só pegar aqui e remover. Pronto. Ah, antes de remover isso aqui, ó. Você tem que ter tirado isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é o termostato. Aí você pega, tira aqui, né? Solta esse cabo do aterramento também. O cabo do aterramento é só um parafuso para girar aqui, tá? Guarda ele para botar no local. Agora essa parte aqui do motor e do comando, você põe dentro de uma bolsa, tá? Para proteger ele da água. Esse motor aqui, ele tem uma isolação, mas não gosto de confiar muito, não. Então, pega ele aqui. Cuidado para não quebrar o cabo do sensor da temperatura. O termostato, o fio, também tudo dentro da bolsa. Dá um nó para protegê-lo com a água. Porque quando você for lavar, você já fica à vontade. Aí, está bem protegido. A bolsa não está furada. Está legal. Agora, vamos ver como é que ficou o geral aqui. Vê, ó. Aqui atrás não está muito sujo. O negócio é lá na frente mesmo, né? Aqui também, ó. Aqui atrás está bem sujo. O outro lado está limpo. Aqui está bem sujo. Ó, tem até um teco aqui. Agora é só botar, se preparar para lavar. Esse aqui é o produto para fazer a limpeza do ar condicionado. Tem gente que joga ele limpo, tá? O Zenith. Tem Zenith Ape, Zenith só. Ah, e aqui tem as instruções de uso. Usa uma luva para se proteger, tá? Não deixe isso respingar perto de você. Não deixe sentir o cheiro dele. Use uma máscara ou seja contra o vento. O vento está para lá. Eu estou aqui, ó. Vou pegar, abrir aqui, com cuidado. Ok. Vai pegar, abrir aqui. Você vai misturar uma quantidade dessa de água nesse mesmo produto, tá? Do balde que eu misturei, eu peguei e botei com funil nessa garrafa. Quem tiver, usa o pulverizador, tá? Aí, quer dizer, eu vou botar a luva para agora usar ele aqui no aparelho. É só jogar aqui, ó, por cima. Quem tiver o pulverizador é melhor porque vai pulverizando, jogando de longe, né? Mas quem não tem, joga assim, ó. Deixa ele escorrer, ó. Bota aí por cima que ele vai escorrendo, ó. Você a olho no V, que ele desce. Em toda superfície. Não precisa ficar aqui na frente jogando, tá? Não deixe cair na tua pele. Senão vai dar um estrago. Ó, com pouquíssimo tempo que eu joguei o produto, ó, vê que, ó, já está tudo clarinho aqui, bem espumado, ó. Tá misturado, meio a meio. Um tubo de água, um tubo de produto. Aí, ó, está limpando aqui. Talvez não dê para ver direito no vídeo, mas está tudo limpando. Vou deixar uns 10 minutos aqui agindo e depois tacar a água. Vou deixar um prejuíza. Ok. Tchau. 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 Aí, ó, ficou filé Limpinho Limpinho, chega até na cor do alumínio Original Aí, ó Limpinho Tava muito sujo Muito sujo Agora, tá filé Agora, essas peças aqui também, ó Tem que ser lavadas separadamente Não adianta lavar lá e deixar o resto aqui sujo Agora, na hora de montar Pegar essas duas primeiras partes aqui, ó Elas se encaixam Aqui, ó, tem um formato que tá aqui certinho Encaixar uma na outra Então, ela vem aqui, ó Agora, você vai pegar aqui o motor Tá? E a parte da hélice Então, o que ocorre Essa parte aqui, ó Longa, é pra trás Essa parte curta aqui, ó Vem aqui Vou encaixar ela Aí, tendo encaixado ele aqui, ó Só pegar o anel Agora Por aqui na posição dele Pegar o alicate pra abrir O seu lugar Pronto, tá aqui O outro lado tá bem O lado mais longo Tem uma só posição de encaixe aqui Não precisa nem ter medo de encaixar Também o anel dele Agora, vai pegar essa parte aqui E levar ela pro local dela Você vai ver que se tiver o contrário Nem vai encaixar aqui Nem vai encaixar aqui no suporte Tá? Não, verificar se não tá nada agarrando, ó Pega o tensor Bota ali no local, ó Pronto O cabo da aterramenta Pra prender aqui, ó O carro e aqui também Aqui, ó Aqui, ó Sempre verificando os encaixes Se não tá nada encostando Pega o eixo aqui, ó Gira, ó Tem barulho nenhum de que tá encostando Então tá bom Agora só parafusar Agora só parafusar todos os parafusos daqui E dali, ó E dali botar o pedacinho de plástico aqui e para parafusar tudo Bom, agora que todos os parafusos já estão colocados aqui, tá ali os que prendem motor, as laterais Agora é só pegar ele e levar lá para o local O vídeo que mostra a colocação dele no local O vídeo que mostra a colocação dele no local vai estar aqui na tela final Ok? Só pegar, assistir aí para terminar o trabalho, ok? Compartilhe o canal para que o canal seja conhecido Curta o seu like, curta o canal Então tchau, até a próxima Não deixe de assistir o meu vídeo no gabinete